Música Salve rapaziada do canal Menor 017 aqui Voltando com tudo, então vai segurando o retorno, certo? Estamos aqui com essa skin aqui Que o Gordão fez pra nós Primeiro link da descrição aí é o canal dele, certo? Então vai lá, passa Vim pelo menor, certo? Então já deixa o seu like aí desde o início Então rapaziada Vou tá indo ali com essa ideia do meu pai Não vai dar pra ver por causa do número O humor aqui é largo Vou tá indo ver uma motinha ali rapaziada Não vou falar o nome da moto, vocês vão ver lá, certo? Vou tá indo lá ver, certo? Esse 10 aí, topzona Tá não a ver porque eu tô sem moto Tá passando, vem de arranjo, certo? Perdi o meu netão, ó Que tava dando muito trabalho, certo? Eu nem tava gravando pra vocês que eu tava Nem vou ligar o rádio, nem vou ligar o rádio Porque eu tava sem câmera, certo? Então, nossa Pra que ele colocou o GPS de volta Eu já tinha arrancado Eu vou arrancar de novo Eu vou... Esse garoto aqui não tem câmera Tem sim, tem sim Eu vou... Abrir Abrir Eu vou tá indo ali, rapaziada Eu vou falar só o valor da moto, certo? Que é 2,500 Ah, vamos fora 2,500 A moto Acho que tá falhando o carro Ah, não Vamos por aqui Porque eu sei que talvez tenha alguma coisa Eu coloquei o tênis aqui Nossa, bugou o tênis Eu coloquei o tênis aqui E os braços, certo? Mas os créditos aí do carro aí da P3D E... Vamos aí Vai deixando seu like aí Se inscreva no canal Que não é inscrito aí Seja bem-vindo Batemos 415 inscritos já Mano, eu bati 415 inscritos em... Sem colocar vídeo, certo? Sem colocar vídeo Último vídeo acho que foi com 310 E eu fui ganhando aí Tipo Fui ganhando Não, foi 183 Último vídeo 383 Passou o passado todo Aí, rapaziada Eu tô voltando agora Certo? Colmei uma câmera Tô tentando com tudo aí Certo? E tamo junto, rapaziada Já deixa o seu like Compartilha aí, mano Minhas redes sociais aí Vai tá aí Quem quiser me adicionar aí No Facebook No Insta Só não tem o Twitter, certo? E... Instagram, né? Instagram E... Que que eu ia falar pra vocês? Ah Então, rapaziada Eu vou Pegar essa moto Só que eu vou voltar com os vídeos Tá ligado? Então, mano Eu quero uma frequência de like aí De 30 likes, certo, mano? Pra vocês conseguirem bater 30 likes aí Essa casa não É a lá de trás Deixa eu voltar aqui 30 likes aí, rapaziada Mano Eu já trago Esse próximo vídeo aí, certo? Que, mano Dá muito trabalho Pra me gravar aí Tipo Eu tô gravando só E eu vou filmar lá O cara lá Porque ele não gosta Aí você tá ligado Deixa eu mandar um suave aí Pra geral Acerto, mano Segue eu aí É nessa casinha Que eu acho Deixa eu daí Já volto aqui Deixa eu olhar Vou parar aqui mesmo Jogar em cima da calçada Vou botar um pouco de ré aqui Nossa Que lacrado lá atrás De um pouco o vídeo Aqui Já soltei os piscos Pra quem deixar ele Então eu vou lá, rapaziada Já volto aí Beleza? É, rapaziada O carro tá aí Vou ali falar com ele E já volto Aí, rapaziada Se liga no No foguetão aí Vai Já avisou Tô do zoado Tô do zoado Ó As piscas tá tudo branco Tá ligado? O farol tá branco, rapaziada Mano Eu vou tentar Girar nessa moto aqui Certo? Para a lama Que não é dela É, mano A placa ele tirou ali Mas Mano A placa tá caída aqui Por causa que o parafuso Não serve E ela tá com A placa dela Tá sem bateria Certo? E tá com o cabeçote Já pra travar O motor já pra travar Então o cabeçote Tem que fazer Só o cabeçote Só Então eu vou Vou dar uma olhada aí Vou levar lá A profissão do meu pai ali Já fechei com ele aí Certo? Só vou falar Pra ele me ajudar Ele pôr na S10 E vou lá Certo, rapaziada? Só isso a moto aí Já deixa o like, véi Deixa o like mesmo aí Certo? Tu esteira aí do canal Peguei essa twist aí Pedido do Diegoito13 Certo? O Diego Ele tem uma décima Dele é a maior coisa Mais linda do mundo Certo? Então é isso, rapaziada Deixa o like aí Inscreva no canal E já volto aí Apoisita Então, rapaziada O coisa que me ajudou A colocar Não posso falar o nome dele Que não gosta Aí, ó Suspensão da Da S10 Trabalhando, ó Então, rapaziada Vou tirar aqui pra fora Pra vocês verem como que fica Subir aqui nele E parar ali embaixo Pra vocês verem Sair da casa dele aqui Parar numa reta Que é melhor, né? Parar ali embaixo Ali, certo, rapaziada? Tem um estacionamento Aqui atrás E vou ali Passei Meteu o gato aqui mesmo Ó o cavalinho de pau Calma, ó Tá na caçanha Vai cair, calma Não tá nem com o cinto ali, ó A moto Parar de qualquer jeito Aqui Vou lá Aí, ó Ó Se liga Aí, eu coloquei a placa Como eu falei Puxa Subindo em cima da caçamba A placa aí, ó Tortinha Como eu falei pra vocês Certo? Então, rapaziada O bagulho é isso Se você deixa seu like aí Mano, já vai me ajudar Bastante, véi Bastante, bastante Ó Na veira Na veira Na veira Na veira Olha lá A plaquinha torta Naquele pique Ah, tamo junto Vou arrumar ela todinha Pra vocês vão ver Vamos aí Já lá pra loja do meu pai Certo? Sinalizar o vídeo lá Porque nós tá voltando Naquele pique pesadão Certo? Esse vídeo acho que vai tá saindo Sei lá quando Porque a internet tá foda Tá chovendo muito, hein Rapaziada Por aqui Agora que deu uma aliviada Final de tarde aí, certo? Não ia descer por aquelas ladeiras Mas vamos passar aqui mesmo Já vamos lá Ficar gastando gasolina aí, certo? Não tá estentando não Acabamos de gastar 2.300 2.500 2.300 2.500 Não precisa tocar muito longe Não durmo direito aí Tava entregando as pistas Igual louco Com a popcinha aí Que tá lá Tá lá na loja lá Tá até na Na Montana Eu acho Já tem uma O cara vai O cara tem O cara dando uma Montana Vai levar ela hoje Se não tiver Já carregando ela lá Certo? Vou entrar aqui Dar setinha Tá ligado Tá ligado Então é isso rapazes Eu vou Vou aliviar uma coisa E já volto Então é isso rapazes Vou finalizar o vídeo Por aqui mesmo, certo? Já deixa o seu like aí Se você estiver se inscrevendo no canal Vou subir lá pra loja Nossa, esse Tá igualzinho Subir lá pra loja Acho que eu falei Subir pro canal Mas tá bom Lá tem um card ali Eu nem mostrei pra vocês Tá ali em cima da picape Não dava pra nós ver ali Deixa eu olhar de lá Pra vocês ver Correr aqui Ah, avisando meu pai Que eu cheguei Olha lá A avisando meu pai Cheguei Pai Cheguei Pai Cheguei A moto tá ali Acho que ele não ia ouvir Mas tá bom Então rapaziada Vou finalizar o vídeo Por aqui, certo? Deixa o seu like E se inscreva no canal Se você quer mais vídeo Comenta aí Pra mim ver que você viu Certo? Deixa o seu like Pisadão mesmo Mano Tô pedindo like aí Porque faz tempo Que eu não guardo o vídeo E se vocês não deram Muito like aí, certo? Eu vou Sei lá, mano Eu vou ficar desanimado Porque Mano É muito atrito Pra gravar o vídeo Pra vocês Nossa Deixei o pisco ligado Vou lá desligar Agora que eu percebi Mas é isso rapaziada Falou mano Comenta aí pra mim ver Que você viu Que é nóis Rapaziada Tamo junto Vou dar